Olá, sem projetos na ordem do dia, a sessão ordinária de 20 de junho contou com as fases do pequeno e grande expediente. Vamos saber o que rolou agora. No pequeno expediente dedicado para a leitura de correspondências recebidas de projetos que deram entrada na casa e de proposituras de autoria dos vereadores, foram aprovados 15 requerimentos, 4 moções e 1 voto de pesar. Ainda foram encaminhadas duas indicações que não exigem aprovação plenária. Já no grande expediente, quando os parlamentares podem falar de maneira livre na tribuna, discursaram os vereadores Lelo Pagani, Palinha, Silvio, Abelardo, Alessandra Luquezzi, Kula, Cláudia Gabriel, Marcelo Sleiman e Sargento Laudo. A sessão terminou por volta das 9 e meia da noite. E lembrando que todas as proposituras que passam pelo plenário ficam disponíveis na íntegra no site e no aplicativo da Câmara. Hoje eu fico por aqui. Até a semana que vem no nosso próximo Sessão em Minutos.